Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Tem sabão e amônia aí? Faça sabão, tira limo, potente, limpa com economia, fature muito. E hoje, atendendo a pedida de vocês, mais uma receita de pura economia aqui no canal. E é aquele sabão, gente, como vocês viram aí, potente, pra tirar o limo de verdade. Inclusive, vou fazer o teste no vídeo, vou mostrar pra vocês aqui uma parte do meu quintal que tava super, super sujo e ficou super limpinho. Vocês vão acompanhar o passo a passo. E esse sabão, gente, além de eficiente, o melhor. É super econômico, facinho de fazer. Aquele mexeu, tá pronto como vocês gostam. Então, vamos embora correndo começar essa receita. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de meia barra de sabão glicerinado. E eu estou usando aqui este de coco. A minha barra inteira tem 180 gramas e aqui vamos usar somente a metade. E se você não tiver o sabão glicerinado de coco, pode ser o sabão glicerinado neutro. E pode ser a marca de sua preferência. Vou ralar todo aqui e já volto com vocês. E olha só, ralei aqui a meia barra de sabão no ralo bem fininho. E agora, eu estou aqui com uma bacia. E aqui eu tenho um litro de água, gente. E essa água está em ponto de fervura, bem quente. E aí, eu já vou juntando aqui o sabão ralado e mexendo bem. E é bem importante fazer desta forma, gente. Juntem o sabão ralado na água quente. Dessa forma, derrete muito mais fácil. Olha só, conforme vai entrando em contato aqui com a água, já vai derretendo e não forma gruminhos. Então, junte o sabão na água, ao invés de juntar a água no sabão. Dessa forma, como eu falei para vocês, derrete mais fácil. E enquanto eu derreto aqui meu sabão, deixem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. Deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer para vocês. Essa daqui é uma sugestão de vocês. E é bem importante vocês deixarem sugestões, pois assim eu trarei receitinhas que vocês estão precisando aí na casa de vocês. Seja para economizar no dia a dia ou até para faturar, né, gente? Aquele dinheirinho extra tão necessário. E olha só, juntei todo o sabão. E aí eu já vou mexendo aqui, gente, para dissolver. Não tem necessidade de levar ao fogo, não, viu, gente? Mexendo aqui mesmo na bacia, ele vai dissolver completamente. Eu vou mexer aqui por uns dois a três minutinhos e já volto com vocês. E olha só, gente, mexi bem, né? Já dissolveu aqui todo o sabão. Então agora a gente vai dar aqui um choque térmico nesse sabão que ainda está bem quente. E para isso eu estou aqui com três litros de água. Então já vou juntando e mexendo bem. Bem importante, gente, mexer bem os nossos produtos caseiros. Para que não separe, né, e não venha talhar. Este é um dos passos bem importantes. O outro é a água que utilizamos, né? Devemos utilizar uma água de boa qualidade. E ainda tem mais um passo que daqui a pouco eu conto para vocês. Prontinho, juntei todos os três litros de água. E agora vamos embora mexer, né, gente? Vamos embora mexer aqui por dois minutinhos. Mexi então aqui por dois minutos. E já vamos juntar agora dois detergentes de 500 ml cada um. E aí eu já vou juntando aqui o primeiro detergente. E aqui, como vocês viram, eu estou usando este de coco. Mas se vocês quiserem usar o transparente, pode também, viu? Aí pode usar qual vocês tiver aí na casa de vocês. Eu gosto muito do detergente de coco na limpeza. Então eu estou usando aqui o de coco. Juntei o primeiro. E já vou juntando o segundo detergente também. Juntando e mexendo, viu, gente? Sem parar. Juntei o segundo detergente. E agora, vamos embora mexer novamente por dois minutinhos. Espero muito que esteja gostando da nossa receita de hoje. Facinho, econômica, rapidinho está pronto. Mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque aqui no canal, toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, temos receitas como essa. Para te ajudar aí na economia, no dia a dia ou até. Para faturar aquele dinheiro extra tão necessário. E você ativando o sininho, será avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso receber vocês aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar aqui nossa receita. Prontinho, gente. Mexi bem por dois minutos. Já está bem misturadinho. Então, agora a gente vai juntar aqui um vidrinho de 100ml de amônia. E aí, a gente já vai juntando assim e mexendo. A amônia é bem fácil de encontrar em farmácias. Em alguns supermercados também pode ser que encontre. Ela tem um cheiro bem forte. Se você tiver alergia, use máscara. E olha só. Juntei todo, todo o vidrinho. E aqui é aquele sabão potente, viu gente? Para tirar encardido, lodo, sujeira, encrustada. Para deixar tudo limpinho. Vou mexer aqui por dois minutinhos também. Prontinho, gente. Misturei bem aqui por dois minutos. E agora, nós vamos acrescentar sal. E aqui eu tenho três colheres de sopa. Olha só, são colheres assim como essa. Mais ou menos cheinhas. Mas nós não vamos juntar de uma vez. Nós vamos juntando, olha só gente. Assim, aos pouquinhos. E mexendo. Nem sei se vou juntar todo esse sal. Porque nós vamos juntando até a consistência desejada. E assim que alcançar a consistência desejada, nós vamos parar de juntar o sal. Porque se a gente juntar demais, pode desandar aqui o nosso sabão. Então a gente vai juntando assim aos pouquinhos e mexendo bem. E o sal aqui, além de dar a consistência ao nosso sabão, também vai ajudar na limpeza. Porque ele ajuda a tirar aquelas sujeiras mais incrustadas, mais difíceis. Então além de dar consistência, ainda vai potencializar aqui o nosso sabão. E aí gente, é sempre assim. Aos pouquinhos e mexendo bem. E olha só como ele já vai ganhando consistência, gente. Voltando aqui com vocês. Fui juntando aqui o sal bem aos pouquinhos, como vocês viram aí. E das três colheres ainda ficou um pouquinho, tá vendo? Porque aqui pra mim, olha, já deu. Ficou perfeito. Ficou super consistente. Olha só que maravilha, gente. Um sabão potente pra limpar. Então agora eu vou deixar descansar. Somente mesmo pra baixar essa espuma. E já volto mostrando bem de pertinho pra vocês. E olha só, gente. Deixei aqui por uma horinha. Somente mesmo pra baixar um pouco da espuma. Pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha só, gente. Que consistência perfeita desse sabão. É aquele sabão potente pra limpar, viu? Pisos, azulejos, quintal, banheiro. Deixar tudo limpinho e desencardido. Um sabão super facinho de fazer. Mexeu, tá pronto. Olha só, gente. Não dá baba. Tá vendo? Fica perfeito. Consistente e eficiente. Super econômico. Com pouquíssimos ingredientes. Dá pra fazer agora mesmo, né, gente? Ingredientes super simples. E agora eu vou envasar. Eu quero mostrar o rendimento pra vocês. E vambora à prova de eficiência desse sabão na prática. Então, vambora envasar. E agora eu estou aqui com uma garrafa. E ela está bem limpinha e esterilizada com álcool. E esse é o terceiro passo para que os seus produtos de limpeza não separem e não venham a talhar. Sempre esterilize as garrafas com álcool antes de armazenar os seus produtos nas garrafas. E aqui, com a ajuda do funil, eu vou envasar aqui esse sabão. E olha aí, gente, que consistência perfeita. E já volto mostrando o rendimento pra vocês. E aqui tivemos um rendimento maravilhoso com essa receita. Esse sabão poderoso pra deixar tudo limpinho e desencardido. E rendeu aqui uma garrafa de dois litros. E mais duas garrafas ali, gente, de um litro e meio cada uma. Então, aqui, totalizando, cinco litros de sabão. Como eu acabei de falar pra vocês, dá pra limpar a casa inteira. Deixar tudo limpinho e desencardido. Com pouquíssimos ingredientes, né? Ingredientes que, geralmente, a gente tem em casa, com exceção da amônia. E a amônia, como eu falei pra vocês, é bem fácil de encontrar em farmácias. E até em alguns supermercados a gente consegue encontrar. A validade aqui desse sabão é de 90 dias. Uma ótima validade. Então, dá pra economizar ou até faturar muito com essa receita maravilhosa. E agora, vambora à prática? Vambora conferir a eficiência desse sabão na prática? Mas antes, eu quero muito mostrar pra vocês algumas outras receitas que temos aqui no canal. Excelentes como essa de hoje. Temos aqui esse sabão, gente. É um sabão perfumado para limpar piso. Super econômico. Ele limpa perfume e desencarne o seu piso. Temos também esse aqui, olha. Sabão tipo Ariel. Tá caro por aí? Então, vambora fazer em casa com economia e com ótimo rendimento também, viu, gente? E temos clorin gel perfumado. São receitas práticas, econômicas, com ótimo rendimento, excelente. Para economizar em casa ou até faturar com elas. E eu vou deixar os links aqui abaixo, na descrição, para que vocês possam conferir. São ótimas economias com muita qualidade. E agora, vambora à prática do nosso sabão de hoje? E olha só, gente. Procurei um lugar aqui no meu quintal. E aqui tem um limo. Sabe quando vai caindo aquela chuva e vai formando, né? Esse limo que é bem difícil de tirar. E eu vou testar esse sabão aqui para que vocês vejam a eficiência desse sabão. E agora, gente, eu estou aqui com o balde. Pouquinha água porque a gente vai testar só no pedacinho. Mas conforme aí a área que vocês forem lavar, pode colocar mais água. E aí, gente, olha só. Já vou colocar aqui um pouco do sabão. Olha que consistência fantástica. E aí, eu já vou jogar diretamente aqui, né? E vou esfergar. E olha só, gente. Perceba que aonde eu estou esfergando, já está soltando este limo, né? Esse limo verde. E conforme a situação aí do local que você for lavar, pode deixar aí uns 10 minutinhos descansando para desencardir bem. Aqui eu já vou lavar para mostrar para vocês. Então, aqui eu já vou jogar água. Eu quero mostrar para vocês o resultado final. E olha só, gente, que resultado fantástico. Aonde eu esferguei, saiu completamente. Olha a parede como está cheia de limo ainda. E eu quis demonstrar aqui para vocês, que esse limo vocês sabem que é difícil de tirar, né? Então, é um sabão potente e eficiente. Mas você vai poder limpar a casa inteira, o quintal inteiro, banheiro. Deixar tudo limpinho e desencardido. Vale super a pena. Muita economia com qualidade. Meus ossinhos, se vocês procuram um sabão potente, eficiente e econômico, acabou de encontrar e ainda tem ótimo rendimento. Conferiram aí a prova? Super eficiente, né? Detonou o limo. E você vai poder usar na casa inteira, como eu já falei para vocês. E se gostaram, compartilhem com os amigos, o grupo da família, que todos vão amar economizar com essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui, mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau!